Portugal tem muito a aprender com esta região. Há 40 anos a Madeira era uma das regiões mais atrasadas do país, hoje é uma das mais desenvolvidas. Isso deveu-se à circunstância de um povo madeirense ter com coragem, com determinação e com ânimo combatido as causas desse atraso, ou seja, a insularidade. Eu quero também que esta lição seja levada para o continente, seja levada para as zonas do interior do país. É possível combater as causas do atraso, do desenvolvimento, da depressão social de muitas regiões do interior de Portugal, combatendo justamente a interioridade, os efeitos nefastos da interioridade. E nessa medida temos muito a aprender com a autonomia das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E, portanto, olhamos para a região autónoma da Madeira com muito apreço, com muita admiração pelo desenvolvimento que ela registrou nos últimos 40 anos. Quem viu a Madeira no início dos anos 80, finais dos anos 70 e a vê hoje, é completamente diferente. E não é só o espaço físico e urbano, é também as pessoas, são também as pessoas, a sua mentalidade. O Funchal é hoje uma grande metrópole europeia, o Funchal é hoje uma capital europeia, é uma grande cidade da Europa e isto é um orgulho para Portugal. A autonomia, sendo uma conquista das populações dos Açores e da Madeira, é património integrante da República, é património de todo o Portugal. E eu quero que esse património seja olhado pelas zonas mais deprimidas do interior de Portugal para que consigam ultrapassar as causas desse atraso, consigam ultrapassar as causas dessa situação. Relativamente à União Europeia, nós dizemos duas ou três coisas de uma forma inovadora. Nós, enfim, com todas as nossas limitações, mas também com todo o nosso ânimo e com todo o nosso entusiasmo, vamos procurar e lutar por reconduzir esta Europa à pureza dos seus ideais fundadores, à pureza original dos ideais que a fundaram. Hoje, esta Europa é uma Europa dos interesses, esta Europa é uma Europa do dinheiro, esta Europa não é a Europa da cidadania, não é a Europa da solidariedade, não é a Europa que nos prometeram a todos, não é a Europa que nasceu como um grande ideal sobre os escombros da Segunda Guerra. E, portanto, nós queremos combater as degeneracências morais que a atravessaram e que a conduziram a esta situação de quase bloqueio. Há perigos que espreitam a Europa, a emergência dos nacionalismos, a emergência de políticas, de ideologias que julgávamos definitivamente sepultadas nos escondros da Segunda Guerra, estão hoje a emergir, estão hoje a ameaçar a própria democracia, e isso, esta ideia de uma Europa dos cidadãos, esta ideia de uma Europa das religiões. Por isso nos batemos. Não é admissível que esta Europa, que a União, dentro da União Europeia, se gerem lucros, empresas se gerem lucros num determinado país e depois vão pagar os impostos desses lucros noutro país. Não é possível que dentro da União Europeia, dentro de um espaço económico aberto e comum, haja empresas que obtêm créditos a 1% de juros e outras que paguem 5% e 6% e mais por os mesmos impostos. Assim, não há concorrência. Isto é falso. Não há concorrência entre empresas. Não é possível termos uma moeda única sem harmonização das políticas fiscais, sem harmonização das políticas sociais, sem harmonização das políticas laborais. Não é possível. É uma mentira. É uma mentira.